Bernardo oferece apoio para acabar com Verônica. Nazaré vasculha o carro de Joaquim e encontra rastros de um lugar que ela conhece. O filho de Félix, vai até a casa de Matilde, e procura exemplo noiva. Toni e Nazaré buscam por indícios na mata. Bernardo vai visitar a mãe na Atlântida, e tenta achar provas na sala dela. Nazaré e Toni encontram o corpo da enfermeira Elsa. Bernardo revela para o primo que Verônica está prestes a fechar um acordo milionário. Ana convence Erika passear um pouco com a filha. Matilde e Dolores conversam com o inspetor. Gonçalo pede para Laura ficar longe da investigação contra Verônica. Duarte consegue sabotar o contrato da tia, e ela fica furiosa. Bárbara sugere uma campanha publicitária, para salvar as vendas do pomar. Laura interroga a secretária de Verônica e logo em seguida, vai atrás da mesma, para perguntar sobre a enfermeira Elsa. Bárbara sugere uma campanha publicitária, e ela fica furiosa, e ela fica furiosa, e ela fica furiosa, e ela fica furiosa. E ela fica furiosa, e ela fica furiosa, e ela fica furiosa.